O canal Educa Chico Quando eu vejo o trabalho de vocês, eu me lembrei da minha filha que ela está com 14 anos e eu olho para ela hoje com 14 anos e digo eu não tenho medo de morrer porque eu sei que eu tenho uma futura liderança que vai ocupar o meu lugar porque com 14 anos hoje, essa semana passada ela está no projeto Jovem Parlamentar e deu um banho nos vereadores defendendo uma tese é jovem na escola e sem droga, rio com peixe sem lixo eu acho que quando ela vai para frente de uma escola, debate e briga e explica as coisas, fala até mais do que eu com um pertencimento tão grande que isso acho que a gente com liderança tem um orgulho e sabe que a gente está fazendo um trabalho a lição de casa de direito porque se a nossa filha está seguindo exemplo é porque acho que o nosso exemplo está sendo bom para a sociedade e quando a semana passada uma diretora perguntou para a escola toda o que é reserva extrativista e ela só falou para ela, não fala nada fica calada e nenhum aluno soube explicar nada e ela perguntou, Samley, você pode vir na frente e explicar para eles o que é uma reserva ela deu um show para eles então toda a escola ficou de pé e aplaudiu ela porque ela como liderança, como vocês eu acho que tem essa necessidade de preservar porque acho que a nossa natureza, o nosso meio ambiente é a nossa casa, é o nosso alimento, nosso berçário se a gente não tiver, se a gente não cuidar hoje então acho que futuramente nem os nossos filhos, nossos reços vão ter e parabéns, é um convite que eu vou fazer quero que esse projeto vá para a nossa unidade também porque é muito triste ver a maioria do nosso jovem na droga e esse projeto eu acho que vai ajudar muito mesmo obrigada obrigada Joselilde canal Educa Chico